No final da tarde desta segunda-feira, aqui em Jiparaná, a Polícia Militar foi acionada com urgência na região da linha 94, ali próximo à entrada do bairro Parque Brasil, nas proximidades da região do Capelaço. Porque nesta ocorrência, a central recebeu essa informação que um cidadão, o pai de família, queria matar toda a família e ele estava armado. Sabe por que ele queria matar a família? A esposa tinha acabado de chegar de viagem, faz tratamento, quando chegou na residência, o mesmo tinha tomado umas e poucas e boas. E ela foi repreendê-lo mesmo, falou assim, vai parar de beber não? Aí ele ficou danado da vida, foi para o quarto e acabou se armando com uma espingarda, e acabou querendo partir para cima dos filhos e foi intervido pela esposa, que rapidamente acionou os vizinhos que ligaram para o 190 para denunciar esse fato. O senhor de 55 anos de idade, o mesmo esteve conversando em off conosco, relatou essa situação, que é a primeira vez, mas infelizmente ele acabou cometendo essa besteira, de ameaçar os filhos, porque segundo ele, um dos filhos teria lhe dado uma gravata, e ele não gostou dessa situação, então foi para o quarto para se armar, para tentar contra a família. A polícia militar então trouxe o mesmo, juntamente com a arma apreendida, uma espingarda aqui para o Unisp, para que seja confeccionado um boletim de ocorrência, para apresentar, é claro, ao delegado de plantão. Como as imagens de Jean Dias, Marquinhos Nery para o Jornalismo da Rede TV.